E ao vivo, a gente vai de imediato para a primeira participação no programa de hoje. É hora de anunciarmos o nosso link ao vivo aqui no Balanço Geral com a Praça Nereu Ramos, onde está o repórter Júlio César, onde está a nossa comemoração. Afinal de contas, o Sul todo se encontra aí, na Praça Nereu Ramos. Boa tarde, Júlio, e parabéns para todos nós. Parabéns para todos nós, João Paulo Mestre. Uma ótima tarde a você e a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral, Criciúma. Exatamente isso, né? A gente faz aí tudo com muito carinho, com muito amor, para você, telespectador, que está aí em sua casa. E hoje é um dia festivo e eu quero já fazer um convite para você. O centro de Criciúma bastante movimentado, os sinos da igreja aqui tocando, tem um cantor aqui no meio da praça também, aquele clima que Criciúma é se gosta, né? Dá uma passadinha aqui, porque hoje tem um evento muito especial, de fato, até as duas horas da tarde, com muitas atividades por aqui. A gente vai dar uma girada para mostrar para você tudo o que está acontecendo aqui nesse lugar. Olha aí, a nossa parceria, então, com o Sesc, Fê Comércio, Senac, onde você pode passar por aqui. Nós temos brincadeiras, tem o espaço Pintar e Criar, esse espaço para você trazer a criançada, de fato, dar uma brincada por aqui. Tem o Lego Gigante, que é algo muito curioso, inclusive, porque algum pessoal passa por aqui durante o almoço e tenta montar. É difícil, rapaz, não é fácil, mas o pessoal vem brincar também. Tem o Labirinto de Madeira aí para a criançada brincar também. E em parceria com o 28º GAC, tem a Banda do Exército, que vai estar tocando das 13 horas até as 13h30. Então, dá uma e meia da tarde, tem a Banda do Exército por aqui. Ainda nós temos, daqui a pouco, aquela atração principal, né? O bolo, gente, teremos o bolo por aqui, aquele bolo maravilhoso da NDTV Record TV, com a presença do prefeito Clésio Salvaro, outras autoridades, enfim, nosso presidente do Grupo ND, o pessoal estará por aqui à disposição também. Então, fica aquele convite mais do que especial para você conhecer a equipe do Grupo ND, para você conhecer os repórteres, conhecer os apresentadores, conhecer o pessoal do comercial, está por aqui também, a nossa twin do marketing, todo mundo está por aqui, os cinegrafistas, enfim, rapaziada toda unida, esperando por você para, de fato, então, te dar um abraço e agradecer sempre pela sua audiência. Então, isso aí, João Paulo Mestre, um ambiental aí para o pessoal sentir o que está acontecendo aqui no centro de Criciúma e fazer aquele convite especial. Tem feirinha, vai ter bolo, Banda do Exército, tem tempinho para dar uma passada? Passa aqui que até as duas horas da tarde tem muita movimentação bacana. e logo mais à noite tem uma super palestra, né, João Paulo? Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Fica o convite, vem para cá saborear um bolo maravilhoso e participar desses momentos incríveis com o pessoal do Grupo ND.